Eu sou um eleitor que gosto de votar, voto no Piauí, voto em qualquer lugar. Eu sou um eleitor que gosto de votar, voto no Piauí, voto em qualquer lugar. Me chamam de doido porque eu voto em Bolsonaro. Doido é quem vota em presidiário. Me chamam de doido porque eu voto em Bolsonaro. Doido é quem vota em presidiário. Não foi o Bolsonaro que arrumou um quadrilhão. Não foi o Bolsonaro que fez o mensalão. Não é o Bolsonaro que está dentro da prisão. Vamos eleger um general e um capitão, e é com rapidez antes que solte o ladrão. Eu sou nordestino, sou de Dennerval Lobão, eu digo com firmeza que eu não gosto de ladrão, não, não.